Numa sessão sem sustentações orais, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 50 processos na tarde de quarta-feira, 19 de maio. A sessão remota foi conduzida pelo conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM e do CNPTC, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcenor Brás e César Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Foram julgados processos de cidades como Crixás, Silvânia, Aporé, Abadiânia, Cachoeira Alta, entre outras. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.